Hoje parei pra escrever alguma coisa sobre eu e você E simplesmente me deixei levar quando sua mãe decidiu me chifrar No dia em que você nasceu, olhei pra sua cara, vi que o pai não é eu Um lindo presente que alguém me deu, foi um par de chifre que em mim cresceu E quando você chorou, olhei pra sua cara, prestei atenção Japonês que tem zóio pequeno, filho cearense que tem de cabeçã Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai Mesmo eu sabendo que não é minha filha, com você eu aprendi que corno também tem família Quinze anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram Meu pequeno chifre agora está lá em cima, mas eu registrei você, minha menina Filha, onde você vai? Em todo lugar vai encontrar um pai Mas tenha certeza que isso não faz mal Sua mãe é conhecida mais que um real Não é que eu queira te enganar Não é que eu não sou seu dono Só queria que você soubesse que papai é correr Obrigado.